Falar de transição também é divertido, porque há uma certa inocência em pensar que estamos numa transição quando na realidade boa parte da nossa vida já é digital, queiramos ou não. Do Google à Microsoft, passando pela Amazon, falando da Apple e do Facebook, todos eles entraram nas nossas vidas e tornaram-nos reféns da tecnologia que produzem. Na maior parte das vezes nós publicamos porque é giro. Não há uma outra razão e fazemos-no porque toda a gente faz. Então é giro e toda a gente faz, toda a gente vai atrás e ninguém está a pensar na razão pela qual nós estamos a expor a nossa vida desta forma para o mundo inteiro poder ver. Há neste momento um problema de saúde pública que tem a ver com a dismorfia corporal, que é a tentativa de nos aproximarmos fisicamente daquilo que nós projetamos através do Instagram. Se nós não desconstruirmos o próprio modo de funcionamento do algoritmo e não lhe introduzirmos novidades e não o desafiarmos, o algoritmo não se desafia. Não é por termos acesso à internet que sabemos usar a internet e não é por sabermos usar a internet porque o usamos de forma coerente. Como é que nós vamos exigir que o jornalista produza um trabalho de muita qualidade, de grande aprofundamento, isso depois ninguém vai ler? E porquê que não o vão ler? Vão ler porque não têm interesse. E não têm interesse porquê? Porque não têm conhecimento para perceber que aquilo é interessante. E não têm conhecimento porquê? Porque a escola não os ensinou. Mas a escola não os ensinou porquê? Porque eles também não quiseram aprender. Porquê que não quiseram aprender? Porque tinham outras preocupações. Quais? Faltavam-lhes dinheiro, era preciso trabalhar. É todo um contexto. Não está tudo mal, mas está quase tudo mal. Os professores sem motivação. Os professores que estão na carreira porque não arranjaram outro trabalho. Os professores que estão na carreira só a fazer tempo para a reforma. Os professores que estão a fazer formações só para terem os créditos que devem ter, poderem fazer a produção na carreira. Os professores que... Deverei continuar é porque é muito difícil encontrares um bom professor, alguém que está verdadeiramente motivado para aquilo que está a fazer. Acomodas-te, vais deixando andar, precisas daquilo para pagar as contas. É a educação que nós temos. Porque nós não educamos as pessoas para fazerem aquilo que gostam. Nós não educamos as pessoas para pensarem por si. Nós educamos as pessoas para seguirem os passos da geração que os percebe. E isto é fruto de um sistema educativo que não estimula o pensamento crítico. Estimula apenas a reprodução de padrões. Na maior parte dos países da Europa, às seis da tarde, já não está ninguém no escritório. O que parece mal é ficar depois da hora. Não parece mal sair à hora. É muito importante discutir isto e é muito importante simplificar isto para que as pessoas que não têm uma relação de grande proximidade com a tecnologia compreendam que estão a ser alvo de um processo global que altera a forma como nós vivemos.